Por que a Mari está aqui comigo? Porque agora é hora. Se temos prêmios, temos que entregar. Com certeza. Tô aqui, ó. Ah. Vai me pagar? Não, Israel. A Tati Simon fez a matéria da inadimplência entre a família e agora tomou vergonha e vai me pagar o que você... Tá faltando, mas já é um bom começo. Me devolve. Me devolve porque esse dinheiro aqui tem nome. Sabe quem é? Tem dono. Vamos lá. Vinícius Valentim. Vem pra cá, Vinícius Valentim. Ele é o sortudo, né? Que ganhou ontem na promoção. Tá bom, meu amigo? 100% ou não? Tranquilo, 100%. Oi, Vinícius. O Vinícius Israel, ele participa aqui do nosso programa, ó, há muito tempo, não é, Vinícius? Há muito tempo. Desde a época do TV Concórdia aqui ainda. Olha, gente. Ali sim, ó. Faz tempo. O Ricardinho já era cinegrafista ali, ó. E a mãe dele... E o Vinícius, inclusive, era pequeno aprendiz. Jovem. Não, pequeno. Jovem aprendiz. Depois ele foi pro jovem aprendiz, agora que é. Ah, tô falando certo. Agora ele é um grande... Mas diga lá, Vinícius, vem embora. Vem embora, boa hora. Hoje entrou na reserva hoje. Eu vou pedir pra você vir aqui. Isso. Isso, na reserva hoje. O que que é? Carro, moto? Um carro. Olha só, um carro, meu amigo. Passa pra ele, por favor. Está aqui em mãos aí o prêmio da terça do tanque cheio pra você fazer em bom uso. Tá certo? Vinícius, eu quero agradecer pela sua participação e quero mandar um abraço também pra sua mãe, porque ela tá ligadinha aqui, Dona Maria de Lourdes, é isso? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Ô, Dona Maria de Lourdes. Um beijo pra senhora. Um beijo pra senhora. Daqui a pouco estamos chegando com o carro, com o tanque cheio, pra gente pegar aquele almoço gostoso, tá bom, Dona Maria de Lourdes? Vai se convidar. Eu já vou me convidar logo. Olha, gente, depois fala de mim, Dona Maria de Lourdes. Deixa eu aproveitar que o Vinícius tá aqui já com o prêmio em mãos, agora faça um convite pra aquele pessoal que tá ali do outro lado da TV que não acredita. Bora participar, galera, a gente tá sempre participando aí, hoje fui contemplado. Ontem, né? Ontem, isso mesmo. Aqui é assim, meu amigo, no programa é assim, sorteamos, no dia seguinte você vem aqui já retirar o seu prêmio. No caso de hoje, o Vinícius tá levando aí os 150 reais da promoção tanque cheio. Isso, agora o tanque já tá cheio, já pode curtir o final de semana que já tá chegando, E o feriado. E o feriado. Vai feriar? Já. Quartou. Quartou. Aí sim, hein? Continua aqui conosco, porque a gente vai pra um rápido intervalo. Ó, no próximo bloco tem pulseira de prata, tem notícia de Paranaíba, tem muita coisa aí, vinda por aí. Sai daí não, hein, gente? Tchau. Tchau. Tchau.